Hi, hello! Esse vídeo vai ser para apresentar frases que expressam opinião em inglês. Nós temos formas fixas, tipo em português, por exemplo. Ah, eu acho que... Ah, eu penso que... Ah, é legal isso, é legal aquilo... E por aí vai, né? Isso a gente tem em português e em inglês também. Então, eu vou apresentar aqui algumas formas fixas que existem e depois em frases completinhas também para você entender melhor. Bom, a atividade aí você pode completar, depois você pega a forma fixa e completa de acordo com a sua realidade, entendeu? Para você fixar melhor e estar estudando inglês. Ok? Então, let's start, let's begin. Primeira expressão aí, primeira frasezinha, né? Curtinha. I think it's... I think it's... In my opinion... In my opinion... In my view... In my view... I believe that... I believe that... I believe that... I think it's... I think it's... To me that... It seems to me that... The way I see it, the way I see it. From where I stand, from where I stand. From my perspective, from my perspective. To my mind, to my mind. As fair as I'm concerned, as fair as I'm concerned. My impression is that, my impression is that. I am under the impression that, I am under the impression that. Can I sleep on it before giving you my decision? Can I sleep on it before giving you my decision? I'm not so sure. I'd like to think it's over. I'm not so sure. I'd like to think it's over. Ok? Então, dei aí, tipo, assim, apresentei pra vocês pequenos pedacinhos, né? Dessas expressões. Bom, vamos lá. Eu agora vou, tipo, colocar frases mais completas, né? Usando os pedacinhos que eu apresentei lá na primeira parte do vídeo. Então, vamos lá. Os exemplos, agora, com os usos, né? Dessas frases. Outra, I think it's not the right thing to do. Outra, I think it's too late for that. I think it's too late for that. Agora, com my opinion. In my opinion, he's not the right person to do that. In my opinion, he's not the right person to do that. In my opinion, this is unacceptable. In my opinion, this is unacceptable. In my point of view, you did that right thing. In my point of view, you did that right thing. From my perspective, it is just terrible. From my perspective, it is just terrible. The way I see it, this looks like a very good deal. The way I see it, this looks like a very good deal. The way I see it, she is not going to achieve her goals, doing the same thing she always does. The way I see it, she is not going to achieve her goals, doing the same thing she always does. Vamos pegar agora com outro... Olha, não se preocupe que eu vou deixar isso tudo depois lá na descrição. Se você não estiver conseguindo acompanhar, eu vou deixar isso tudo escritinho lá na descrição desse vídeo para você acompanhar, para poder estudar legal. Não se preocupe que vai estar tudo registrado lá na descrição. Vamos lá, pegando agora com I believe. I believe that they are totally wrong. Outra. I believe that he isn't good enough to take that position. Agora com it seems. It seems to me that we are really in trouble. It seems to me that we are really in trouble. Outra com it seems. It seems to me that this whole thing is a mistake. It seems to me that this whole thing is a mistake. Bom, e aí a gente tem outras, mas eu não vou acrescentar. mais, porque a gente já passa dos 5 minutos do vídeo e aí fica muito longo e pode ficar cansativo também. Bom, então a atividade você pode completar, eu dei aqui alguns exemplos, você pode completar com outros exemplos, né, e como que você pode fazer isso? Você pode retirar aí de letra de música, é muito fácil, você vai encontrar, se você consegue acompanhar as séries de televisão, você pode pegar nas séries também, aí sempre lembra, não coloca entre aspas, tá, porque você tá fazendo citação, então você coloca entre aspas, que fica legal, fica bacana, é o mais correto, né, já que não é seu, então o certo é você colocar entre as aspas. Bom, então é isso, gente, vou ficando por aqui, qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixa lá nos comentários, né, deixa lá nos comentários, pra eu poder responder. Ok? Se tiver alguma sugestão, você também pode colocar lá a sua sugestão, que será bem-vinda no meu canal. Ok? Então é isso, see you, assim, pra não esquecer, dá um like, compartilha e se inscreve no canal e ativa o sininho. Ok? See you, bye! Bye!